Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Nerdalf, onde a gente joga aquele FIFA maneiro, aquele futebolzinho! É, meus amigos, segura aí quem tem jogo bom na sua tela. Olha, eu tô com o Exert na última divisão do futebol inglês e quero levar esse time pra Premier League e pra Champions. Quando eu chegar, olha só, quando eu chegar na fase de contratações, vai ser muito interessante a montagem do elenco. Eu tô ainda jogando, tô na liderança do campeonato, tô disparado na frente. Mais uma rodada, tô em primeiro lugar, como vocês podem ver, o Exert City Football Club está em primeiro lugar, vai pegar agora o Plymouth. E o bicho vai pegar! Plymouth tem que lugar? A partida, vou jogar em casa. Então vamos lá, conto com vocês, se inscreva aí no canal, deixa aquele like maneiro, compartilha com os amigos, vamos fazer o Nerdalf crescer cada vez mais. Show de bola, vamos pro jogo. É modo carreira e eu vou levar esse time mesmo, eu vou levar esse time pra Champions League. Time pequeno, adoro pegar time pequeno lá da última divisão da Inglaterra e levar pra primeira divisão, montar o elenco, contratar jogadores, isso é muito legal. Então vamos lá, vamos avançar no tempo, fase 2, EFL Trophy, é torneio de mata-mata, gerenciamento do clube, vamos lá, o Uta Arad demonstrou interesse em comprar Alex Utrecht por 610 contos. Você pode ver os detalhes na sua pasta junto com os meus comentários. Lembre-se que no momento estamos fora da janela de transferência, você pode negociar um pré-contrato e se um acordo for feito, a transferência será finalizada assim que a próxima janela se abrir. Vamos lá, vamos ver a negociação desse maluco aí. Cara, esse meu zagueiro aí tem 21 anos de idade, ele faz a lateral esquerda e faz a zaga. É um baita jogador, jovem, 21 anos de idade, meu elenco é pequeno, eu vou recusar a sua oferta. Tu pega esse teu rico dinheirinho e enfia, tu sabe muito bem aonde. Vamos lá, recusar oferta. Tchau, Ibento. Ainda vou transferir o cara pra um time ruim, sai fora. Vamos lá, vamos lá, já começou a chover proposta, tô em primeiro lugar, vai chover proposta aí, querendo levar os meus jogadores. Isso aí, ó, troféu da EFL, Plymouth, Agile, eu acho que é assim que se fala. Então é jogo de mata-mata, segunda fase. Então todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco pra esse joguinho de mata-mata, meu amigo. Já rodei de um campeonato aí, o Carabal, Carabal, eu me dei mal no Carabal, fui eliminado. Mas aí na liga eu tô bem, graças a Deus, graças ao pai. Então vamos pro jogo? Vamos pro pau? Vamos lá. Desculpa aí do grito, tá? Vamos jogar partida? Vamos jogar partida? Simular partida? Jogar partida? Simular partida? Jogar partida? Não, vamos jogar. O negócio é jogar, que mané simular? Tô fora. Vamos nessa. Aquele aquecimento básico, né? A palhaçada, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá. Aquecendo a rapaziada, treinamento. Quem vai estar? Eu que não vou. Eu que vou. Eu que vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. É gol. Pronto. Bom início. Vamos lá. Um aquecimento. Jogo importante. Jogo de Copa. Perdeu. Cai fora. Então toda a tensão. Tá chuvoso. A grama tá molhada. Trava alta. E o bicho vai pegar. Esse time verde, o tal de Flaimont, é uma festa. Gustavo Vilano e Caio Ribeiro. Estão silenciados. Estão muito chato. Eu vou na raça Birocha. Esse meu estádio aqui, cara. Mais eu gosto dele. Olha o Telford aí. TV dando uma moral pra ele com esse topetinho ridículo. Então vamos pro jogo. Bola pro mato. Que o jogo é de campeonato. Olha aí os artistas do espetáculo. Eu já falei pra esse meu treinador tirar essa roupa ridículo. Ele tem que botar terno. Ele fica botando essa camisa de jogo. Vai atrapalhar. Então o maluco vai revirar o jogo. Vai jogar a bola pra ele, cara. Eu já falei. Agradecimento ao Carpea Tribe. Que está patrocinando nossa equipe. Vamos pro jogo. Esse é meu centroavante. Esse é Matador. Esse faz gol até debaixo d'água. Vamos embora. Williams. Boa, garoto. Muito rápido, Williams. Olha o destaque do meu time. Opa, é falta. O assoprador de apita. Apita essa birótica aí. Vamos lá. Vamos marcar. Cerca. Boa, garoto. O que deu foto? Meu Deus da casa. Vai ser complicado, hein? Vai, coba. Roubou. Aqui na direita. Jay. Boa, Jay. Não, Jay. Boa, meu zagueiro. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Tá, cara. Gol. Easy, cara. Pô, aqui vacilo, cara. Olha quem fez o gol. O tal de Telford. Pichinho é bom. Top é tudo, hein? Eita. E o braço do malandro aí? Quebrou. Vamos lá. Vamos virar isso aí. Não quero ser eliminado essa Copa não. Preciso ser campeão. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de doletas. Preciso de... Qual é? Libra. Libras esterlinas. Preciso de capim pra formar o time pro próximo temporada. Apertar o amarelo pro Burton. O que que vai acontecer? Oh, meu pai. Meu Deus. O que que houve com esse cara? Ai, meu pai. Quanto mais oro, mais assombração me aparece. Agora, quem eu vou botar ali? No lado direito. Quem eu vou botar? Quem eu tenho de velocidade aqui pelo lado direito? Vou botar o Burrell lá. Ele não é de área, mas... Vamos quebrar um galho ali. Vamos lá. Bola pra frente. Passa falta aí, mano. Vamos lá. Já queimamos uma substituição com uma contusão. Ah, isso aí não dá falta. Boa. Vai, Jay. Boa. Vai, Burrell. Boa, Burrell. Isso. Hum, esse parça, hein. Bom, marcação, marcação. Jogo complicado, hein. Jogo difícil, hein. É jogo de mata-mata. Pegamos o adversário à altura. Diferente do que a gente tem enfrentado durante a liga. Jogo bom. Fica ligado aí. Deixa o like. Se inscreva no canal que o jogo é bom, hein. Tá um a zero pros caras. A gente vai virar isso aí. Boa, meu zagueiro. Vai. Contra-ataque agora. Contra-ataque agora. Contra-ataque segura que eu quero ver. É o Burton. Vai, Burton. Vai, Macengo. Dispara, meu filho. Toca pro Macengo, garoto. Boa. Vai, Macengo. Tá de cara pro gol. É você e ele. Cutuca aqui. Dá gol. Macengo. É o craque da camisa número 8. Macego é o pai da criança. Calma. Calma gente. O time tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá fazendo muita falta. alta, vai ter cartão amarelo, vamos lá, calma hein, calma, vamos manter a calma, vamos fechar aqui, fecha para a linha de 4, boa, tomou o Burton, boa Burton, contra-ataque agora, vai Burrow, é com você meu filho, é com você meu pai, vai, toca para um homem, olha o homem aí, segura que eu quero ver, segura que eu quero ver, lá do outro lado, segura, gol, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, gol, é ele, é sempre ele, o camisa número 19, da equipe do XR, ele sozinho, também uma mão com açúcar, faz, faz bebê, faz, ele foi lá e fez, golaço, golaço, laço, 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 Hansen, o camisa número 19, faz o primeiro gol na competição, é jogo de copa, o estádio vai abaixo, está todo mundo sem máscara, o pessoal está cagando, o estádio está lotado do bar de chuva, é muita felicidade, agora sim, agora sim, viramos o jogo, agora vamos administrar o placar, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um, boa, vai Burton, na marcação, na marcação, rouba dele, rouba dele, rouba dele, oh, boa, vem sendo o zagueiro aí, estão querendo tirar esse zagueiro de mim, bicho, é bom pra caramba, vamos com calma, no meio do Maceango, dispara Maceango, boa, vai pro Burrow, bailando nisso, gol, isso é cá, o artilheiro foi lá e fez de novo, artilheiro que faz a torcida feliz o dia inteiro, meteu de direita no fundo do filó, camisa número 7, ICK, amigo, tá de cara pro gol, é saco, botou aí na cara do gol, é gol, 3x1, Aaron, Leia, ICK, é o quinto gol dele, um troféu, já é artilheiro da competição, bicho, é bom demais, olha os 28 minutos do primeiro tempo, em 28 minutos do primeiro tempo, viramos o jogo, já tá 3x1, isso é um timaço, e olha que eu perdi o meu melhor atacante de lado, vamos lá, vamos administrar, vamos fazer mais, vamos lá, vamos lá, vamos ver, como o jogo se mostra pra gente, boa Maceango, Burrow, oh Jay, disparou é com o Jay, vai Jay, vai Jay, caraca, uuuh, canavan, 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 meu amigo, ele chegou pra rasgar, Maceango, 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 toca a bola, filho, vamos voltar, vamos voltar na marcação, aqui na direita, aqui na esquerda, de defesa, opa, não pode, vai, 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 Bardi, sai do gol, boa, garoto, boa, Jay, contra-ataque, agora é contra-ataque, belíssima a jogada do Jay, toca pro meu centroavante, vai, não tá impedindo não, tá impedindo não, tá impedindo não, vai, disparou, vai, Maceango, vai, Maceango, faz, cutuca aqui, dá, tira a zaga, de novo, e seca, com o meu Jay, vai Jay, vai, meu, vai, boa, por dentro, pênalti, pênalti, pênalti para o Axel, depois de linda jogada do Jay, ah, meu Deus, olha o que ele fez, olha o que ele fez, pênalti claro, pênalti claro, tá reclamando de quê, cara, tá maluco, tá reclamando do quê, pênalti claríssimo, agora o artilheiro vai fazer o quarto, vamos lá, muita calma nessa hora, tá fazendo aquele friozinho gostoso, isso, tiloca o goleiro, ih, ele pegou, ah, meu pô, ele agrafou, né, mano, ele agrafou, spark na área, cutuca, catou o goleiro, bom goleiro, dá méritos a ele, vamos, formação de quatro, boa, tomou, isso, aqui na direita, recompõe, recompõe, tá acabando o primeiro tempo, é importante o 3x1, manter a vantagem, eles são perigosos, olha aí, sai, goleiro, putz, não pode dar mole, cara, não pode dar mole, eles são perigosos, quando chegam no ataque, eles marcam, olha o vacilo, olha o vacilo, olha o vacilo, olha, é pra chegar rasgando ali, cara, cara, assim fica complicado pro goleiro, vamos lá, vamos lá, vamos manter a calma, vamos terminar o primeiro tempo aí com vantagem, depois a gente vê no segundo tempo o que a gente faz, burro, e seca, a tendência é eles crescerem no jogo, um gol só de vantagem, então toda a tensão é pouca, principalmente aí no finalzinho de jogo, no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo também, calma, sem pena, boa, vamos ver se o seca faz aquele gol, pênalti, 45, 3x2, McClure fez o gol, olha o McClure, vamos subir, vou sair do gol, meu goleiro, uh, arraso, é um par de novo, garra muito, termina o primeiro tempo, 3x2, 3x2, foi difícil, jogo complicado, pela copa, tô ansioso pra começar logo esse segundo tempo, aí os outros resultados, vamos lá, falei, o negócio ia ser complicado, o Burton, ele tá amarelado, eu tô com medo dele ser expulso, e complicar a situação, então eu vou botar aqui um cara que eu gosto muito, o Collins, mas ele tá um pouquinho cansado, vou botar o Kite, vamos lá, o Kite entra no jogo, vamos acreditar, vamos pra mais uma vitória, classificar, jogo de copa, o foco é a classificação, vamos, 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 boa, filhão, belo drible, já demorou, vamos lá, vamos de novo, o Bé, o Bé, a gente fazia um golzinho, boa, bela tomada de bola, vai, vai ser, não, vou ali errado, ah, meu pai, vamos, segura aí, segura aí, vai o carrinho, boa, na marcação, na marcação, puta, aí não, aí não, aí não, deixa não, quase que eles empatem, esse maluquinho aí, esse topé tudo, é sinistrinho, tá tudo dozinho, bicho, calma, 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 vamos, boa, acaba aqui na esquerda, isso, dá um tapa, vai, boa, vai, meu centroavante, vai, joga na área, joga na área, joga na área, boa, cutuca que dá, tirou, e na transmissão, vocês percebem que eu tô tenso, vamos lá, vamos recompor, vem eles, eles vêm, vêm em uma velocidade, um toque de bola, tem uma garotada boa ali, ó esse daí, boa, caramba, que nervoso, vai, boa, Jay, isso, boa, devolve, boa, esse cara, aqui na, aqui na esquerda, boa, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, boa, boa, vai, Norman, joga na área, olha o Seca, cutuca Seca, na trave, vamos, recompõe, recompõe, eles estão voltando, o jogo tá bom, é lá e cá, parece Fla-Flu, vamos lá, vamos lá, vamos recompôr, boa, vai Jay, toca logo Jay, bomba Jay, swing em, aqui na esquerda, Hot Thread, Sparks, vai Sparks, boa, pro meu atacante, bonito, é o Norman, é o Norman, boa, já fez um gol hoje, vai pra dentro de fundo, bela jogada, rola pra trás, rolou pra trás, tira a zaga, meu pai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aqui de cá, ah, tremoso, calma, 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 opa, ele deu falta, deu falta, também vou mexer, vou mexer, vou mexer, vou colocar o Rundall, no lugar do Ransai, lá pela esquerda, pra dar uma movimentação, pra dar uma velocidade maior, o Cooper tá saindo, o Cooper é feito, já tá com pouco de zero, vamos lá, Rundall entra, sai Hanson, marcação, marcação, forte, não deixa, boa, aqui, meu filho, aqui na esquerda, isso, não, boa, boa, o bicho é um pão de bola, esse carinha aí, é bom de bola, esse tal de Spark, bichinha é bom de bola, sai do impedimento, animal, vai de novo, persiste, cruza, opa, e deu o que? Deu falta? O que deu? Boa, garoto, isso, calma, 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 agora isso é um perigoso, vai, seca, vamos roubar essa bola aí no meio, não tira, calma, 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 seca, isso, não, aí não, aí não, aí não, boa, goleirão, aqui na esquerda, boa, velocidade, contra-ataque, vamos lá, estamos juntos, vai, isso, isso, para ele, no random, não, não, ai, caramba, pressão no goleiro, vai, aperta que ele vacila, falei, falei, de novo, com calma, boa, eita, fazia um cruzamento, se passa, boa, de novo, de novo, não, não, esse time está pedindo para tomar um gol, calma, recompõe, 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 tomou, tomou, contra-ataque, lá, lá, isso, que bolão, que bolão, se o goleiro vai não ver, vai, 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 tira, o goleiro que despeça, aperta, 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 isso, cara, que jogo difícil, que jogo complicado, eles são bons, eles são bons, eles são bons, eles, hein, eles estão marcando, mas não, boa, e seca, fuzila, tá bom, tá bom, tá bom, valeu garoto, bom jogo, bom jogo, bom jogo, que marrompa, falta 4 minutos, 4 minutos, aí 5 finalizações do, e seca, e 4 do, tem o foro, minutos cruciais, pra classificação, é muito importante, eu me classificar nessas copas, porque elas dão dinheiro, dão dinheiro, dão premiação, e eu tô precisando de capim, eu tenho, tem uma rapaziada que eu fiz pra contrato, eu não sei nem como eu vou pagar, isso, que bola, vai, vai, tá impedido, hum, que pena, que pena, que pena, que pena amor, que pena, e que pena amor, e querido, está sofrendo amor, isso, não, 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 Tá impedido? Tá impedido? Ai, graças a Deus Meu Deus, o VAMACOR Ela tava impedido Olha só, milimétrico Milimétrico O impedimento, meu Deus Não tá passando nem a seringa aqui de nervoso Meu Deus Vamos lá, 3x2 Olha que vacila, hein Que jogão Que jogão, amigos Vale a pena a sua inscrição no canal Partidaça, troféu da EFL EFL Partidaça Partidaça Obrigado por assistirem Deixa aquele like maneiro Se inscreva no nosso Tá reclamando de que, o palhaço? Tá te cumprimentando Jogão Estamos classificados Graças a Deus Bola pra frente Vamos juntos Vamos juntos E relembrando Rapaziada Se inscreva no nosso canal Compartilhe os nossos vídeos Deixa aquele like maneiro Que ajuda na divulgação Do nosso canal Do nosso vídeo E do nosso canal O canal Nerdalf Sempre trazendo aqui a trajetória Do X7 No modo carreira Pra todos vocês Muito obrigado Show de bola, hein Vamos ver Ih, caraca Chefe da fisioterapia Antes de a gente encerrar a transmissão Vamos ver o que o chefe da fisioterapia Falou sobre o Randall Randall Williams Se machucou Luchação no ombro E ficará de fora Por cerca de dois meses Paramos todo o possível Pra que ele volte a treinar Dentro do prazo assim Misericórdia Perdi meu principal atacante de lado Luchação no braço Dois meses É Vamos precisar, né Vamos precisar Então um pé de narco Vai ser o cara É Vamos lá Vai contigo mesmo, garoto Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado Até o próximo E Fui 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 A CIDADE NO BRASIL